Coletiva de Matheus Bahia, falando sobre a expectativa para o jogo contra o Vasco e muito mais. Jogo do time feminino também, amanhã, além de evento que vai acontecer hoje, final de semana todo. Tricolor e matéria do Globo Esporte, comparando a SAF do Bahia com a do Vasco, rivais dentro de campo e fora deles também para essa temática. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Bora lá! Fala nação, Tricolor ligada no Somais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço. Para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes que qualquer coisa saiba, dá aquela moral para a gente. Clica muito aí no gostei, rápido, simples, fácil e nos ajuda demais. Se inscreve se não for inscrito, ativa o sino para receber todas as novidades. São três conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas. E claro, compartilha com geral para dar aquela moralzinha extremamente importante para a gente. Primeira informação do nosso Plantão Tricolor de hoje. Bahia e Atlético Paranaense farão o jogo de volta da semifinal do Brasileiro A2. As mulheres de aço já estão classificadas para a primeira divisão, para o Brasileiro Série A1, mas agora estão em busca do título. E o Bahia postou, os portões da cidade de Tricolor estarão abertos mais uma vez neste sábado ao torcedor. Às 15 horas terá Bahia e Atlético Paranaense e você poderá prestigiar as mulheres de aço, que já garantiram acesso. Levem um quilo de alimento para comunidades carentes de as d'ávila na vizinhança do CT. O Bahia fez um bom jogo lá em Curitiba, inclusive teve um golaço no chute ali de fora da área, que foi uma tentativa de cruzamento de Gabi, mas a bola acabou entrando. E agora tem esse segundo jogo aí para ver se as mulheres de aço passam para a final do Brasileiro A2 para buscar esse título nesta oportunidade. Vamos torcer aí, quem puder comparecer, compareça! Bom, o lateral esquerdo Matheus Bahia falou em entrevista coletiva no dia de hoje, hoje aconteceu um treino à tarde lá no CT Varis de Macedo, o treino de amanhã vai ser de manhã. E Matheus Bahia falou sobre a expectativa para esse jogo contra a equipe do Vasco e sobre outras coisas mais. Vamos ver aí o que disse o lateral do Bahia. Pergunta de Gabriel Gomes e Marinho Júnior, entrevista coletiva de Matheus Bahia. Bahia com o Enderson, você é titular e se tornou o dono da posição. Como explicar essa volta por cima e a retomada entre os titulares? Eu acho que antes mesmo do professor Enderson chegar, eu tinha sido titular no último jogo do Guto Ferreira, né? E tinha me saído bem, então ali acho que era a minha retomada. Mas claro, valorizar o trabalho do professor Enderson, que está me dando essa oportunidade. Não tive um primeiro sinemestre muito bom, mas dei a volta por cima da melhor forma possível e ele está confiando no meu trabalho e eu estou conseguindo dar uma resposta positiva. Pergunta de Lucas César, Vinícius Serqueira e Douglas Santana. O torcedor esgotou todos os ingressos com 12 dias de intercedência praticamente. Como devolveram essa expectativa criada para o jogo de domingo? Sem dúvidas com total entrega, o máximo de si, todos. Acho que é importante, né? É muito importante para o torcedor esse jogo, para nós também. Mas total entrega é o máximo, a dedicação máxima. Foco total, concentração total, porque é o que o torcedor merece, nada mais que isso. Pergunta de Fábio Ribeiro. Matheus, semana de muito trabalho, últimos ajustes e uma expectativa para o grande jogo. Como foi a semana de preparação para esse duelo? Foi uma semana muito importante, né? Tinha um tempinho já que a gente não tinha uma semana aberta, assim, cheia de treino. Sem dúvidas é uma semana muito boa, um foco muito grande, porque com certeza é um jogo importante para a gente. Todos os jogos são importantes para a gente, então é uma semana muito importante. O grupo é muito bom, muito qualificado, batalhador, trabalhador. Então, sem dúvida, a gente está fazendo o que precisa ser feito na semana para poder ter um bom resultado no final de semana. Pergunta de Jailson Baramona. Matheus, é um jogo grande, casa cheia. E como encarar e controlar a ansiedade e a necessidade de vencer a partida de domingo? Cara, acho que a ansiedade tem em todos os jogos, né? Para a gente que somos atletas, sem dúvidas, todos os jogos batem aquela ansiedade, o nervosismo. A gente já está acostumado com casa cheia. O Bahia é, eu poderia dizer, expert nisso aí, de lotar estádio. Então, a torcida vem com a gente, acho que é tranquilo para a gente, porque não vai ser a primeira vez que o Bahia vai lotar a Fonte Nova esse ano. Pergunta de João Graça. O Bahia teve uma sequência pesada de jogos, mas nos últimos dias conseguiu ter um bom período de folga e treinamento. Qual a importância desse tempo de descanso na preparação para a partida que é decisiva e também na busca pelo acesso? A gente teve quatro jogos e onze dias, né? Então, foi uma carga muito alta de cansaço, de força. Então, a gente precisava bastante dessa semana aberta. Até porque o time titular ali que vem jogando é difícil treinar quando a semana é curta de treinamento, né? Quando tem os dois jogos. Então, é de extrema importância de ajustar o que tem para ajustar e aumentar o nosso nível de competitividade, de foco. Então, foi de extrema importância para a gente. Pergunta de Nilson Luiz de Damite com o João Luiz. O que significa para você ter a Fonte Nova lotada diante do Vasco? E fala um pouco do momento do Bahia na competição. Não, assim, sem dúvidas é um sonho que eu estou vivendo, né? Costumo sempre falar com a minha família que quando eu estou chegando no estádio ali que eu vejo todos aqueles torcedores, eu não acredito que eu estou vivendo tudo isso tão rápido. Aconteceu tudo muito rápido. Então, eu desfruto 100% desses momentos porque eu sou torcedor igual a todos. Eu torço igual a todos. Então, é um momento ímpar na minha vida. Em relação ao nosso momento, é fruto do nosso trabalho. Acho que começou difícil, né? Mas a gente sempre acreditou que poderia tornar um trabalho muito bom. E hoje a gente vem colhendo os frutos desde o começo do campeonato aí no G4. Pergunta de Del Machado. Matheus, o Bahia foi levado gols, alguns inclusive dentro de casa, que demonstram falta de concentração, principalmente nos minutos finais da partida. A partir do jogo desse domingo, é o momento de chamar mais atenção do outro no sentido de não perder pontos, principalmente nessa conversa dentro de campo? Com certeza. E eu digo que essa semana foi muito importante em relação a isso também, ao foco, à concentração em determinados momentos do jogo, né? Então, a gente tem que ter uma atenção a mais porque é um time muito qualificado. Então, vai ser um jogo difícil, onde a gente vai ter que se impor, a gente vai ter que manter toda a concentração possível, porque é um jogo de detalhes. Pergunta de Edécio Góias. Bahia, esse é o seu melhor momento na carreira? Cara, acho que ano passado eu fiz bons jogos, onde eu fiz gol de assistências e agora estou revivendo isso. Acho que sim, acho que é um momento muito importante na minha carreira, porque eu estou mais amadurecido, eu evoluí bastante, então acho que é um momento ímpar na minha carreira aí, e que eu possa desfrutar disso tudo e dar a melhor resposta para o torcedor e para quem ama o Bahia de verdade, né? A última pergunta é de Reginaldo Lima. Matheus, por se tratar de um jogo de seis pontos, esse jogo contra o Vasco vai ter uma importância ainda maior para vocês? Cara, acho que todos os jogos são muito importantes, de extrema importância para a gente, né? Claro que é um jogo contra um time grande, como o Vasco, então tem que ter aquela atenção. Mas todos os jogos são importantes para a gente, acho que a importância desse jogo vai ser a importância do jogo contra a Ponte Preta, mas é claro que se a gente ganhar agora, a gente abre vantagem de cinco pontos para o quarto colocado, então é um jogo com gosto a mais, mas todos os jogos são importantes para a gente. Está aí a entrevista coletiva de Matheus Bahia, jogo importantíssimo, meu amigo. Galera, falando sobre essa partida, o Globo Esporte fez uma matéria comparando a SAF do Bahia e do Vasco, que estão em estágios diferentes, mas o Vasco tem enfrentado alguns problemas aí junto à Ferg, algumas coisas estão sendo levantadas, e o Bahia preferiu atrasar, entre aspas, um pouco o seu processo para adiantar outros processos antes da aprovação dessa sociedade anônima do futebol. Vamos ver rapidamente o que diz a matéria aqui do Globo Esporte, depois vocês veem de maneira mais profunda o que está escrito por lá. Adversários no domingo, o Bahia e o Vasco tem SAF em estágios diferentes, o Clube Carioca deve fazer seu primeiro jogo com o SAF neste domingo, enquanto o Baiano tem cautela em negociação com o Grupo Sítio. O jogo entre o Bahia e o Vasco às 16 horas do próximo domingo, muito provavelmente, será o primeiro do Clube Carioca como SAF. O Vasco espera regularizar sua SAF na CBF nesta sexta, caminho que deve ser seguido em breve pelo Tricolor Baiano, que também trabalha para profissionalizar seu departamento de futebol com a venda para o Grupo Sítio. Ambos os clubes começaram a debater o assunto no ano passado, mas o processo do Vasco foi bem mais rápido. Quase seis meses após assinar o pré-acordo com a 777, o Clube do Rio de Janeiro aprovou em Assembleia Geral a venda de 70% da SAF. Bahia, por sua vez, antecipou algumas etapas e preferiu se estruturar melhor antes de fechar negócio para a venda de 90% da SAF. Tanto Bahia quanto o Vasco se aproximaram de investidores que já atuaram no ramo do futebol. A 777 é dona de outros três clubes espalhados pelo mundo, além de ter participação minoritária no Sevilha. O Grupo Sítio, ainda mais tradicional, possui 11 clubes. A empresa americana, porém, ainda não tem negócio na América do Sul, enquanto o provável investidor do Bahia já tem dois clubes no continente. No Vasco, as mudanças efetivas podem começar a partir desta sexta, quando a 777 deve concluir o registro da SAF na CBF. Dessa forma, o presidente Jorge Salgado já teria mais ingerência no futebol, que passará a ser controlado pelo grupo americano. Veja abaixo como está o processo de cada clube rumo à SAF. E é importante a gente destacar, gente, que o Vasco pouca coisa vai conseguir fazer esse ano, efetivamente, em termos de movimentação, de contratação, busca de reforço e tudo mais, porque a janela já fechou, né? É visando muito mais a preparação para a próxima temporada. visando a preparação para uma possível disputa de Série A, né? Aí fala aqui da SAF do Bahia, que é a proposta para 90% da compra. Fala do estágio que está com o Segui e Ação. Aqui tem entrevista lá de Benetane para o Segui e o Barba, podcast do gobesport.com.br, que tem detalhes importantes. E aqui também tem um ponto importante que mostra a negociação de dívida, valor a ser investido, detalhes jurídicos, as questões que estão sendo ainda avaliadas em onda cronológica pelo Bahia. Os clubes que pertencem ao City Futebol Group falam do estágio do Vasco com a 777. Também teve entrevista por lá. Mostra os investidores que já foram anunciados há um certo tempo e os times que eles detêm, né? Para quem não sabe, a Higênio na Itália, a Estadaliese na Bélgica, a Red Star na França, a Sevilha na Espanha, participação minoritária e o Vasco aqui no Brasil, tá? Então, essa é a disputa que existe também fora de campo. Gente, para fechar o nosso plantão tricolor de hoje, um ponto importante para a gente poder destacar e chamar a atenção. Gilberto tem saudade do Bahia. Ele já revelou isso em algumas oportunidades. Ele tem uma gratidão muito grande pelo Esquadrão de Aço. E se tiver a oportunidade de voltar, eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Mas já falou de cumprir contrato e tudo mais. Então isso não deve acontecer agora. E a esposa dele, Natália, também tem saudade do Esquadrão. Quando botaram na caixinha, apaixonada pela Bahia. Ela botou ir pelo Bahia, né? E com a camisa ali do Esquadrão de Aço. Será que esse retorno acontece? Será que esse retorno acontece na próxima temporada? Com a chegada do grupo? O que vocês acham? Fala aí nos comentários, tá? Galera, é isso. Esse foi o nosso plantão tricolor de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral. Tamo junto. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Mário do Nordeste. E você, papá? E aí